Bom, já foi. Vamos pro próximo. Escala em Abu Dhabi Na verdade é uma escala um pouquinho longa, um pouquinho mais de 3 horas aqui. Então foi bom ter trazido o travesseiro do avião. Pena que os bancos não são muito convidativos pra você tirar um cochilo. De volta no túnel, agora pra Grécia. Então, tirando aquelas 2 horinhas que eu dormi mais ou menos no voo, o Choresburgo do Arco da Ávia, faz mais 30 horas que eu tô direto meio que em aeroporto só, andando lá, viajando. Ah, falta pouco agora. Tão passando em cima do Mar Vermelho. Depois de uma longa viagem estamos na Grécia. Mas que diferença, eu saí do aeroporto e já entrou aquele bafo. A Grécia tá quente. Parece que a Grécia vai ser bem mais cara que a África do Sul. 10 euros de tickets indo no metrô. Tomei banho já. Mais um quarto de hostel. Tô exausto. Vou dar uma dormida. São... 122. Mas eu preciso dar uma cochilada, porque senão... Tô destruído. Vou ver se aí de noite eu acordo e faço alguma coisinha. Mas... Muitas horas de viagem. E amanhã a Acrópole de Atenas. Amanhã. Ontem eu meio que desmaiei. Das 5 da tarde até hoje às 7 da manhã. E... Só acordei eu no meio pra comer um pouquinho. Mas foi cansativa a viagem. E agora vamos ver a Acrópole. Música... Os velhos todos morrendo na ladeira, coitados. Música... Os velhos todos morrendo na ladeira, coitados. Assim que é bom. A entrada magnífica do negócio e um bilhão de turistas tapando a vista. Um pouquinho melhor. Música... 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 Eu acho que eu cheguei no momento certo, porque agora tá entupido de turistas lá em cima na Acrópole mesmo. Dá nem pra andar direito de tanta gente. Timing bom. Agora que o topo tá tomado de turistas, vamos relaxar nas encostas, que são menos populares. Bom, isso foi ótimo. Eu sempre gosto de ver coisa velha e quebrada, então pra mim foi bem legal. Eu só me decepcionei um pouco porque restou muita pouca coisa original mesmo, né? Muita coisa teve que ser refeita, tiveram bombardeios, cercos aqui, então ela foi bem judiada, coitada. Foi bem destruída a Acrópole. Então tiveram que meio que refazer um monte de coisa. Mas é bem legal, vale muito a pena. Me amarrei, vou dar uma relaxadinha aqui agora. Beber uma água, comer uma coisinha antes de ir embora. Partir pro museu. Acabei de sair do Museu da Acrópolis. Até agora tem tudo bem, porque tô chegando antes da massa dos turistas e saindo mais ou menos na hora que eles já dominaram o lugar. Foi o caso lá na Acrópolis, foi o caso aqui. Então, meu planto tá andando certo. São meio-dia, hora de eu tentar comer um famoso Gheros. Vamos comer isso aqui. Beleza, vamos tentar a primeira mordida aqui. Acho que vou comer bastante disso. Bom, foi bem legal o Gheros. Agora eu tô entrando num minúsculo elevador do hotel. Olha, nem graça, nem nada, só vai passando os negócios. Hora de pegar um barquinho. Tomei, agora eu tô com a truqueira. Tomei, agora eu vou comer, comer um barquinho. Tomei, agora eu vou comer. Tomei, agora eu vou comer comer. Tomei, agora eu vou comer. Obrigado.